Música Vai lá agora Vamos dar um dança lá pra cá Vai lá agora agora Música DJ Manuel Mix The F.O.P.J Música Música Faca estranha ou capa? Música 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 Olha lá bota Vai lá atrás dele Música 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 Só para cima da escada 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 Tá bom já? Tem quantos e sete minutos já? Outro Som!